Nós fizemos uma indicação verbal sobre as dentistas, que hoje nós temos duas dentistas no nosso município que não está fazendo a extração de dente se não tiver o raio-x. Aí o que acontece? Hoje as pessoas chegam lá, já estão sem o dinheiro, já procuram um posto de saúde do município que não está tendo condições. E se fizer o aparelho de raio-x tendo no município, ou comprar o serviço também. Se tiver condições de nós comprarmos o serviço, a indicação foi feita aí para o nosso secretário, para disponibilizar ou o aparelho ou a compra do serviço do raio-x, para poder as pessoas terem mais credibilidade. Chegue lá, aí vai fazer o serviço completo. E para as dentistas também não ficarem com o transtorno que está acontecendo. Ah, as dentistas não estão trabalhando, não é isso. A gente vê a dificuldade delas, que talvez é um dente meio complicado, e elas ficam meio com medo. E sendo com o aparelho de raio-x, tendo tudo normal, vai sair bem melhor para a comunidade, para a nossa administração, vai melhorar o fluxo.